Nada melhor do que uma pessoa que está desempregada, começar a semana, renovando a esperança de que pode encontrar um emprego. Por isso, a gente vai agora para o Cine Maceió, por lá, 250 vagas disponíveis. E quem traz as informações pra gente agora é ele, o William Stavares. William, que vagas são essas, hein, meu amigo? É uma boa notícia, é a melhor notícia até agora do Balanço Geral Alagoas, né? A oportunidade de emprego. Até com você. Sem dúvida, Douglas, uma excelente notícia, uma grande oportunidade, 250 vagas. E vamos trazer essas vagas a partir de agora. Para auxiliar administrativo, existem três vagas. Assistente de produção de cozinha, uma vaga. Ajudante de obra industrial, 22. Ajudante operacional, quatro vagas. Assistente de loja, portador de deficiência, uma vaga. Analista administrativo e fiscal, uma vaga. Auxiliar de eletricista industrial, uma vaga. Auxiliar de produção, 20. Atendente de negócios, uma vaga. Atendente de fritadeira, uma vaga. Auxiliar de carga e descarga, duas vagas. Auxiliar de serralheiro, uma vaga. Cozinheira, duas. Cabeleireira, uma vaga. Consultor comercial, duas vagas. Costureira, duas. Consultor de vendas, uma vaga. Design de sobrancelhas, uma vaga. Enfermeiro PCD, uma vaga. Encarregado de manutenção de veículos, uma vaga. Eletricista industrial, uma vaga. Estoquista noturno, uma vaga. Estágio em administração, uma vaga. Extensora de cílios, uma vaga. Empregada doméstica, 14. Engenheiro civil, uma vaga. Fiscal de loja, uma. Fiscal de prevenção e perdas, uma vaga. Gerente de produção de cozinha, uma vaga. Garçom, também uma. Gerente administrativo, uma vaga. Lanterneiro, uma vaga. Mecânico de veículos pesados, três vagas. Mecânico de motocicleta, uma vaga. Mecânico industrial, uma vaga. Maqueiro, portador de deficiência, uma vaga. Motoboy, uma. Motorista, duas vagas. Motorista carreteiro, duas. Manicure, duas vagas. Montador de estruturas metálicas, duas. Mecânico eletricista, uma vaga. Montador de móveis, duas. Operador de rolo, uma vaga. Operador de caixa, uma vaga. Office boy, uma. Operador de telemarketing, seis vagas. Operador de mini carregadeira, uma vaga. Operador de caixa, PCD, duas. Pintor industrial, 20 vagas. Promotor de vendas, duas. Porteiro, PCD, uma vaga. Servente, também PCD, uma. Secretária do lar, dez vagas. Serviões, PCD e vidraceiro, duas vagas. Os interessados nessas vagas têm duas oportunidades. Ou podem encaminhar esse interesse via e-mail. Nós iremos passar o endereço a partir de agora no imocine.centabis.com. Ou, se preferir, pode vir de maneira presencial à sede do Cine, que fica no segundo piso aqui do Shopping Popular, no centro de Maceió. O horário de funcionamento, das oito da manhã às quatorze horas. Para mais informações, existem dois contatos, o 0800 082 6205. E tem também o WhatsApp, que é o 988 79 1919. É vaga demais, viu, Douglas? Volto com você.